Livraria Católica Filhos da Imaculada. Conhecimento e Espiritualidade. Depois de conversarmos e falarmos dos nossos amados e queridos avós, depois de conversarmos e falarmos dos nossos pais, eu quero conversar com você, filho. Quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe significa, de um modo muito especial, respeitar. Quando você perde o respeito, é como num casamento. Quando a noiva e o noivo estão se unindo em matrimônio, eles prometem amor e respeito. Amor e respeito. Honrar é isso. Honrar é amar. Honrar é respeitar. E nós estamos no mundo de hoje. Há uma história que diz o seguinte. Ah, quando eu era criança de cinco anos, eu, meu pai, era o meu herói. Era o meu super herói. Era meu superman. Ou qualquer hoje tem outros nomes. Com dez anos, é. O meu pai. Meu pai é legal. Com meus quinze anos. Aê, meu pai é careta. Vinte anos. Não quero saber do meu pai. Eu quero liberdade. Eu quero ter o meu lugar. Casa. Tenho um filho. E começa a ver. Trinta anos. Meu pai. Meu pai. Não é que meu pai tinha razão em muitas coisas. Não é que ele sabia muitas coisas. Quarenta anos. Poxa. Eu devia ter valorizado meu pai mais. Cinquenta anos. Meu Deus. Meu pai não era herói. Meu pai. Sabia. E sabia. Pena que muitas vezes eu não soube valorizar. Ei, meu filho. Que me acompanha, minha filha. Honre-se os pais. Honrar os pais. Muitas vezes. Pai erra e a mãe também erra. Eles erram. Mas é saber dialogar. Aceitem. Aceitem o diálogo. Quantas vezes eu vejo isso. Eu vou em casas. Quanta briga. Quanta discussão. Quanta gritaria. Que através da oração que vamos fazer agora. Coloquemos nossos pais. na misericórdia divina. E uma coisa que eu aprendi. E quem acompanhou a outra faixa. Desse momento especial. Um testemunho pessoal que dei do meu pai. Eu tive que tomar a decisão. Não que eu fosse melhor. É porque eu vi o que aconteceu com meu irmão. Diga seu pai que você o ama. Tenha certeza. O maior presente é dizer. Eu amo você. Pai. Eu tenho orgulho. De você. Está certo que. Nós não escolhemos o pai para nascer. Muito menos. A mãe. Mas. Se você tem essa consciência. De que. Obrigado Senhor. Pelo pai que o Senhor me deu. Obrigado Senhor. Pela mãe que o Senhor me deu. Um dia. Você será. Ou se já é. Mãe. Você vai. Com certeza. Honrar. Quarto mandamento da lei de Deus. Honrar. Pai. E mãe. Em nome do pai. Pare comigo. Ah. Filhos. Ninguém nasceu de chocadeira. Não é verdade? Então filhos. De repente. A verdade. Antes da oração. De repente você. Foi adotado. É. Muito mais valor. Porque. O pai verdadeiro. A mãe verdadeira. Não é aquele que põe. O filho no mundo. Mas aquele que educa. E que ama. Em nome do pai. E do filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse momento. A imagem. A imagem é linda. Que imagem padre. É uma caverna. Mas. Não sei se você já teve a oportunidade. Nem em televisão. Pelo menos em televisão. É ver uma caverna. Já teve. Já entrou. Deus. Colocou. O pai. E a mãe. Co-criadores. Nele. Para proteger você. Por isso. Nesse momento. Senhor. Eu te entrego. Os nossos pais. Obrigado. Pelo meu papai. Pela minha mamãe. De repente. Você que está me ouvindo agora. Seu pai. Não foi aquilo que você queria. Pelo contrário. Foi um. Contra testemunho. De um pai. Toca a senhora. Essa pessoa. Que até. Quando fala o pai. Já não gosta. Tira dela. Todo. Preconceito. Desse pai. Alcoólatra. Desse pai. Que abandonou a mãe. Toca a senhora. Mesmo você. Consegue seu pai. Entregue seu pai a Jesus. E se deixe. Tocar por Jesus. Menina. Você que. Teve vergonha do seu pai. Por situações. Que você passou. Mesmo assim. Consagre seu pai. Mãe. Coloque a sua mãe. Lembrando que nessa caverna. Em Jesus. Deus colocou. E agora imagens. De dois anjos. De uma única asa. Seu pai. E sua mãe. Unidos. Podem voar. Para interceder. E para salvar você. E para salvar você. Sozinhos. Uma única asa. Unidos. Podem. Interceder. Voando. Protegendo você. E de repente. Mas padre. Eu. Não tenho pai. Não tenho pai. Não tenho mãe. Tenha certeza. Você também tem uma asa. E quando você se une a sua mãe. A seu pai. Guerreiros. Tenha certeza que vocês voam. na graça. E na misericórdia de Deus. E por fim. Eu entrego a você que perdeu seu pai. Você que nunca disse pai eu te amo. Você nunca disse mãe. Eu te amo. Isso aqui é uma passagem. Diga agora. Porque o Senhor está levando. No coração. No Deus eterno presente. No coração. Da sua mamãe. Do seu papai. Passado e futuro. Se encontram. No Deus. Que se chama. Eu sou. Yavé. Javé. Portanto. Eterno presente. Em nome do pai. E do filho. E do espírito santo. Amém. E para concluir. E terminar esse momento. De tanta bênção. Um homem. Um homem. De muita fé. Pediu a Deus. Uma flor. E uma borboleta. Muita fé. Muita fé. Não era. De qualquer fé. Não. Muita fé. Outro homem. De muita fé. Também. Pediu a Deus. Uma flor. E uma borboleta. Deus. Deus. Mandou. Mandou. Para o primeiro. Um cacto. Com cheiro horrível. E uma larva. Imediatamente ele disse. Deus. Eu que creio tanto no teu amor. No teu poder. Eu pedi com tanta fé. E o senhor disse que o que pedi. Vai receber. O que eu peço. Eu vou receber. O senhor me manda. Esta. Larva. Este. Cacto. E jogou fora. Já. O outro. Também não entendeu. Realmente ele disse. Deus. Eu pedi. Uma borboleta. E o senhor me mandou. Esta larva. Deus. Eu pedi. Uma flor. Que cacto. Não é nada cheiroso. Nada. Mas. Eu creio. E não jogou fora. Não entendo. Sinceramente. Eu não entendo. Mas guardou. Passado um tempo. Aquela larva. Se transformou na mais bela. Borboleta. Mais um pouco. Aquele cacto. Na flor mais rara. E mais cheirosa. Porque ele creu. Porque essa história. Não abandone seus pais. Quarto mandamento. Por boleta. Por boleta. Flor. Raras. Que Deus nos enviou. A nossos pais. Todo o nosso respeito. Todo o nosso carinho. Deus abençoe. Avós. Pais. Filhos. De repente. Seus avós. Não são aquilo que você. Imaginava. Mas tenho certeza. São flores. E borboletas. Se você souber enxergar na fé. De repente. Vocês que me acompanham. Não tem os avós. Perfeitos. Ou. Como vocês queriam. Mas. Aguardem. De repente. Vocês. Não tem. Os pais. Que queriam. Filhos. De repente. Vocês. Não são. Os filhos. E netos. Que os pais. E a vós. Queriam. Mas. Termino. E concluo. Em Jesus. Se você conseguir. Passar pelos espinhos. Deles. Tenha certeza. Vão encontrar. A flor. E a borboleta. Mais belas. Do mundo. A vós. Pais. Filhos. Paz. Paz. E bem. Em nome de Jesus. Do mundo. Do mundo. Amém. 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 Amém.